Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, nesses últimos dois calqueios, temos falado da cobertura, parte 1 e parte 2, e hoje é parte 3. Então, enquanto falávamos da cobertura, descobrimos algo. É que o mundo, o mundo religioso, quando lê Hebreus 12, dos 5 ao 10, que é sobre a disciplina, vamos começar com isso para dar um repasso ao que dissemos, porque se houver alguma visita, que tenha conhecimento do que estamos falando. Hebreus, capítulo 12, verso 5 Todos têm? E já vos esqueceste da exortação de que como a filhos se vos dirige, dizendo Filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor e nem desmaias quando fores repreendido por ele, porque o Senhor ama o que disciplina e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas, se vos deixa sem disciplina da qual todos somos participantes, então sois bastardos e não filhos. Por outra parte, tivemos nossos pais terrenais que nos disciplinavam e os venerávamos, por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Diga, e viveremos. Nós entendemos que para reinar em vida, temos que ler o Evangelho da incircuncisão que Paulo escreveu, sim ou não? Então, quando aqui diz, se nos submetemos à disciplina do Senhor, o que está dizendo é, se vocês se submeterem às 14 epístolas de Paulo, viverão. Então, a disciplina do Senhor é a própria palavra. Imagina que você venha até mim e me pergunte, bom, e como o Senhor disciplina? Então, eu te digo, bom, pois, às vezes, vê que tu vais caminhando e joga uma pedra e tropeça e cai, ou então, você faz alguma coisa e ele te dá uma pancada, ou quando faz alguma coisa má, Deus não opera assim. Então, nos perguntávamos, por que tem gente que tem medo disso? Ui, que Deus disciplina, o que eu vou fazer agora com isso? Então, Deus disciplina, corrige e açoita. São três medidas que ele utiliza. Então, a medida melhor é quando tu entendes as 14 epístolas do apóstolo Paulo, porque aí te fala de todo o conselho do Senhor. Então, como um pai disciplina, com instruções, e quais são as instruções? O evangelho da incircuncisão. Mas, olha, só esse evangelho, porque com o outro não pode te disciplinar, porque nos demais há confusão. No evangelho da circuncisão, quer dizer que já temos claro que Deus vai te disciplinar, e isso significa ensinar. Então, também diz que corrige. Que maior correção nós recebemos quando nos enteramos que o diabo estava destruído? Olha, diz que nossos pais terrenais, quando nos disciplinam, aparentemente, a pessoa se entristece. depois dá fruto por ter se submetido, porque ele queria fazer o melhor. Mais uma vez, quando, na rua 36, eu descobri que a Santa Ceia era um deboche com o Senhor, isso da hoste, a comunhão, isso aí, era um deboche. Isso estava bem antes dele morrer, mas depois que ele morreu, a Páscoa já foi sacrificada. Já mora em ti. Para que um pedaço de pão? É um símbolo quando você já tem a realidade? Isso, para mim, foi uma correção, uma disciplina grande, porque eu já estava no sábado que não sabia o que fazer, porque eu tinha um compromisso tremendo. Agora, meu compromisso maior é com a verdade. A pergunta que eu estava me fazendo é como é que eu vou dizer isso? Pouco a pouco, vou adornando, ou vou utilizando, porque a pessoa tem formas de ensinar e chega ao mesmo ponto. Mas, sábado à noite, domingo pela manhã, eu já tinha que ministrar aqui em Miami, crescendo em graça e Deus me disse, isso aí, isso é um rudimento da doutrina de Cristo e a igreja tem que deixar isso. Mas, quando encontrei esse rudimento, também encontrei que a água era outro rudimento mais. Para que te molhar? Você já está perfeito com uma só oferta? E então, quando vi isso, comecei a ver todos e ai, pai, disse, se eu disser isso, meio mundo vai embora, metade da igreja vai embora, mas voltamos ao mesmo. Meu compromisso é com a verdade e tratei de explicar da melhor maneira possível e alguns se foram. O abanador soprou e achou palha e levou ela embora. Mas, esses que se foram estão voltando pouco a pouco porque eles se põem, é que uma vez que você coma a graça, uma vez que você prove isso, olha, por mais que tentes, está vendo que isso aqui é um selo? Isso aqui selou você. Você não vai poder ir embora da graça. Você pode tentar. Pode tentar. Não é como Jonas que fugiu para Nínive, mas onde ele acabou? Foi para onde? Para Tarsis. Mas ele tinha sido enviado para onde? Então, olha, se te enviarem para Nínive, você vai chegar lá. Vai chegar lá nem que seja vomitado. Mas... a palavra corrige. Por isso é que dói tanto quando um pastor vem aqui de repente e diz se eu disser isso na minha igreja, número um, possivelmente me expulsem da igreja. Número dois, como é que eu vou pagar o aluguel mês que vem? Número três, e então vai embora daqui sangrando. ele chega à sua casa totalmente baleado. Ixi, então, quando diz aí, olha, tem que se submeter a você, Luiz. É que eu estou acostumado a fazer o meu próprio, como é que agora eu vou me submeter? Então, para chegar aqui, eu não sei como você chegou aqui. Olha, eu iria a vocês um por um, felicitando vocês. Porque, para chegar aqui, porque lá na Rua 8, eu via gente que fazia assim antes de entrar, como se isso fosse livrá-lo, sabe? Mas, nós encontramos que Deus não tem outra forma de disciplinar se não for com a sua palavra. e não com qualquer palavra, com as palavras dadas pelo Espírito que foram dadas ao apóstolo Paulo. Quer dizer que ele te tomou por filho e se tu te deixas aplicar essas 14 epístolas, viverás. Mas, tem que agarrar, crer. Se tu lês as 14 epístolas de Paulo, não te confundes. O problema é quando você salta até Pedro. Não está vendo que isso aí é outro vocabulário? Primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, Tiago, Judas, Apocalipse. São livros contaminados com circuncisão. Não contém a mente de Cristo, contém a mente de João, contém a mente de Pedro, contém a mente de Tiago. chegar o que eles pensaram do que significava Jesus de Nazaré. Agora, Paulo não, porque ele diz, olha, o evangelho que eu os ensino não recebi de homem algum. A mim, foi Jesus Cristo pessoalmente quem me comunicou no paraíso. Então, essa é a recomendação, porque se não, és bastardo. uma pessoa que tem um vocabulário de Deus te abençoe, aleluia, o diabo está te vigiando, o que está provando é que é um bastardo, não está sendo tratado como filho, porque ele não se deixa disciplinar com as 14 epístolas, as 14 epístolas vão dizer a ele que os de fé são abençoados com o crente Abraão. Então, tu és de fé. As 14 epístolas vão te dizer por quanto recebeste o Espírito de Jesus Cristo? Clamas Abba Pai? Uma pessoa que diz aleluia, seu raciocínio carnal, uma pessoa que diz Abba Pai, nasce da revelação da mente de Cristo em ti, porque você entendeu. Então, se é uma disciplina que é necessária por causa do teu anjo, porque enquanto o teu anjo vir vocabulário que não esteja em linha com a disciplina de Deus que são as 14 epístolas, eles não vão te servir e você vai sofrer. Aí é açoite. Açoite significa que começas a cair em coisas que tu não quer, não queres cair. Vai preso, bate o carro, situações, não é que Deus as faça, é que quando você se coloca fora de viveremos, pois então morreremos. Se te submetes a não é que Deus esteja te dando golpe, não, é que tu te colocas em uma situação que por não honrar o evangelho você mesmo se mete em problema. Ao contrário, saberá Deus, os anjos se passam cuidando-te para que não caias em mais problemas. você sabe que quando você entende a graça, isso produz um sentido de liberdade tão grande, o primeiro que tira é o medo, o espírito de medo. Ao tirar o espírito de medo, tu começas a dormir tranquilo e então começas a experimentar liberdade e não tem medo e tu sabe que Deus te cobra e estás coberto, mas então isso pode te levar a consequências maiores. porque está aí o fator carne que é o que governa tua carne é o conhecimento. Se não tens o conhecimento das 14 epístolas, com o que você vai se defender? Com o teu signo do zodíaco que pode combinar esta semana mas na outra com isso Deus Deus não disciplina então para que vivamos para que os anjos nos sirvam e para que ao nosso redor haja prodígios e milagres vamos vamos a hebreus aí mesmo hebreus 2 estivemos no 12 agora vamos ao 2 como funcionam esses anjos verso 1 em diante aí veremos a disciplina todos aí? portanto é necessário que com mais diligência atendamos as coisas que o que? porque ouvimos? porque tu escutas o evangelho é isso que vai se tu prestas atenção ao que você tem ouvido aí tem a disciplina de Deus então veja o que acontece aí diz não seja que deslizemos não que percamos a salvação a salvação não se perde é caminhar em deslize escorregando que sai de um deslize a outro deslize te sente como que não estás dando no alvo mas tu és filho tu és filha de Deus os anjos estão contigo mas está escorregando resvalando necessita tornar firme tua vocação do que estás ouvindo porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme o que que os anjos disseram a lei comunicaram a lei quem deu a graça anjos o próprio Jesus Cristo me comunicou agora se a palavra dita pelos anjos veja o que diz foi firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição como escaparemos nós se descuidamos de uma salvação tão grande de que salvação está falando aqui não é do teu espírito é o segundo aspecto a diária que você quer triunfar você quer estar bem e viveremos é esse o aspecto não diz a qual tendo sido anunciada primeiramente pelo senhor nos foi confirmada pelos que ouviram testificando Deus juntamente com eles com quem com os anjos com sinais e prodígios e diversos milagres e repartições do espírito santo segundo sua vontade se és disciplinado esses anjos vão estar ao teu redor e vai haver repartição se eu sei que sendo disciplinado eu posso encontrar prodígios e diversos milagres eu eu ando pegado disso faz anos eu sem esses anjos bom de tudo que tem me chegado e tem me chegado coisas eu poderia testificar coisas maravilhosas repartições de prodígios e milagres eu tenho visto a mão do senhor é lindíssimo naturalmente isso é um processo porque ele para se deixar ver leva seu tempo porque pode te causar danos se se manifestar numa amplitude em tua vida mas se no velho pacto sendo um pacto inferior se manifestaram assim imagina nesse pacto olha eu conheci um casal em Palm Springs ao norte de Broward que bom ela começou a ouvir acerca dos anjos então a princípio o esposo estava no hospital e era quando eu estava começando e e ela me disse se você pudesse ir lá no hospital e eu fui vê-lo então ele estava morrendo dias ele esperava somente então eu disse olha há umas palavras que se chamam recebo ou não recebo que tem um poder tremendo no mundo espiritual e então pois eu lhe ajudei a orar para que dissesse não recebo e oramos e o homem se levantou e foi curado bom a esposa tremendo tremendo testemunho e ele nunca veio à igreja ele é daqueles dez que não regressaram então simplesmente foi curado porque Deus não é mesquinho Deus cura as pessoas mas de que vale se não fores disciplinado para que te trate como filho ele era um são bastardo um bastardo são porque a ideia é pegar tua mente te educar meter aí a palavra que a conheças assim rapidinho que a tenhas de memória esse verso diz isso já ou seja que te defendas que use a espada bem para que peleje a boa batalha da fé agora ela seguiu firme no ministério e ela me disse uma mulher séria não ela teve um homem que foi fazer um trabalho na sua casa então deixou a porta aberta e ela tem um pitbull se pegasse uma criança da vizinhança liquidava bravo então estava sempre ali e esse homem deixou a porta aberta e esse cachorro estava fugindo e ia direto a umas crianças que estavam assim sabe que esses cachorros são tremendos então ela a única coisa que se lembrou foi dos anjos e disse recebo anjos a meu favor e literalmente o cachorro deu uma freada e ficou quase sem pata e quando ela chegou até ele isso aqui estava levantado puxado como se uma mão estivesse puxando ele assim esse é teu anjo testificando Deus juntamente com eles com prodígios e milagres o que acontece é que a ti te cuidam tanto que a ti não acontece nada então diga eu recebo a disciplina de Deus a entendo é fácil está escrita em 14 livros olha podemos fazer um teste e você vai passar bem você tem sido educado nessa noite você sabe qual é a disciplina de Deus ah perdoa-me e disciplina não é golpe tem que entender olha depois que você entende graça como disciplina correção e a soite parece que não combinam com o rosto do senhor mas ao entender isso agora é amor o que ele faz diz que que pai que ama ao que ama que disciplina pois ele te dá 14 livros para que você aprenda e alguns são pequenininhos uma página ou duas isso de que não que eu sofri o que eu não sinto a Deus esqueça isso são bobagens das pessoas por aí que querem sentir uma corrente uma coisa melhor sentir a corrente do conhecimento eu conheci tanta gente que me disse olha é que eu ia à igreja e eles sentiam e passavam à frente e tremiam assim é que eu não sinto nada eu penso que Deus não me ama as pessoas tem uma olha o sistema está tão corrupto que as pessoas criam um complexo e creem que Deus não as ama porque não fazem assim ou porque não sentem que os pelos se arrepiam algo assim aqui a ideia é a disciplina que vem com conhecimento a correção que te educa que te dá um estilo de vida ainda que nunca um pelo teu se arrepia ainda que nunca faça assim ou assim ou que nunca fale em línguas a ideia é disciplina-te e receba o amor de Deus o melhor de Deus para ti isso vai te ajudar eu sei que vai te ajudar eu sei que tua vida vai ser impactada por essas diretrizes que eu estou te dando porque te situam não te deixam a deriva onde está Deus Deus vai me disciplinar não Deus vai te disciplinar em espanhol ele fala em espanhol está aí em 14 epístolas te diz outra coisa segundo passo já repassamos a disciplina o segundo passo é a ira de Deus vai explodir o planeta vai pegar um planeta e vai chocar contra a terra tudo vai ser consumido por fogo tem gente que não dorme pensando nisso tem gente que tem medo especialmente à noite eles tem medo do terror noturno sentem até sombra assim quando caminham pela casa e pegam e se tapam em seguida dos pés da cabeça ainda que su e todo tem gente que tem medo quando se fala da ira de Deus pois eu tenho informação para você para quem é a ira de Deus romanos capítulo 9 vamos à disciplina vamos ao verso 21 ou não tem poder ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra e que se Deus querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para que pessoas que foram levantadas Deus lhes deu vida para destruição olha Deus tem muitas criações Deus fez a galinha para que a matem e tu te alimentes fez os peixes para que pesque e coma Deus fez cães cavalos Deus fez de tudo e entre as criações também preparou seres humanos para destruição que silêncio hein digo eu estou lendo as instruções aqui e que se Deus para fazer notório seu poder suportou com paciência vasos homens vasos de ira preparados para destruição mas a outra mensagem para os que são disciplinados por Deus e são filhos veja o que diz verso 23 e para fazer notórias as riquezas de sua glória as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória aos quais também chamou isto é a nós não só dos judeus senão também dos gentios isso é o que deve te importar você não deve ter pena quem tu és onde estão tuas emoções para interpretar a Deus não como é que Deus vai proceder acaba de olha eu acabo de dizer será que o oleiro não tem poder para fazer vasos não tem poder que faça homens e mulheres para destruí-los o que deve te interessar é que ele escolheu a ti para mostrar sua honra é que isso não combina com o caráter de Deus bom te repito ou leia aí mesmo veja o verso que diz verso 14 que pois diremos que há injustiça em Deus e quantas maneiras diga Deus não é injusto e faz o que lhe der na cabeça pois ele quis fazer isso e onde fez aposta bom ele fez no ventre de uma mulher chamada Eva e então naquele ventre haviam dois bebês um se chamava Caim e outro se chamava Abel imediatamente depois que Eva estava para dar à luz uma voz do céu não de José Luiz do céu porque tem gente que diz não que José Luiz diz que há duas sementes eu não digo nada Deus diz que Deus disse a mulher disse eis aqui que porei inimizade entre a semente dela e a tua semente diz eu porei inimizade entre essas duas sementes e aí está daí que saiu o termo esse é pior que Caim isso é dito em todas as partes Deus permitiu que isso ocorresse Caim e Abel olha e veja como era mal esse multiatito que ele se passava debochando de Abel ah e procurou matá-lo imediatamente procurou a forma ah e quando Deus apareceu não houve humildade quem sou eu para cuidar dele o que o mataram por aí e foi ele ele mesmo que o havia matado porque Satanás quis existir para a semente de Deus porque os vasos de honra que ele preparou de antemão então a massa é o ventre de Eva e daí saíram essas duas sementes e correram pelo mundo agora eu vou te dizer uma coisa e eu vou te cobrar por essa informação porque isso não sabia ninguém ninguém sabia disso se alguém soubesse já teriam lido e Deus na cruz quando os dois ladrões estavam aí voltou a gritar ao mundo deixa ver se me entendem dois ladrões um é chamado do bom ladrão no teu país já ouviu isso lá pois gritou ao mundo que há duas sementes ah e até debochou esse outro igualzinho a Caim ele disse salva-te tu porque tens que estar aqui metido falando assim de maneira debochada mas o outro disse olha lembra-te de mim quando vieres na tua festa então número um Deus disciplina a seus filhos essa parte número um que acabamos de dizer para dar-lhes cobertura para dar-lhes milagre para enviar-lhes anjos para que vivam para que reinem em vida essa disciplina está em 14 livros eu te garanto que se a estudas e ouves esses calqueios verifica procura um caderninho sempre anote esse verso aí a parte porque escrevendo a pessoa memoriza mais esse é o primeiro aspecto número dois não há ira para seus filhos é por isso que em primeira carta aos tessalonicenses se você buscar no capítulo 5 verso 9 isso fica depois de colossenses filipenses colossenses olha deveria fazer um pouco de exercício verdade romanos primeiro aos coríntios segundo aos coríntios gálatas efésios filipenses colossenses primeiro aos tessalonicenses segundo aos tessalonicenses timóteo bom segunda a timóteo tito e hebreus ah filemão me esqueci pobrezinho sempre me filemão estamos 5 9 diz primeira carta a tessalônica porque Deus não nos pôs para a ira diga Deus não me colocou para a ira se não para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que seja que velemos ou que dormamos vivamos juntamente com ele diga Deus não me pôs para a ira então o que está fazendo aquele gritão e aquele outro que grita a ira de Deus vem ae escapa povo escapa povo como é que o povo pode escapar se o povo escapar pode cair na ira deixa que fique aqui então todos os pregadores se empenham em falar ao povo de Deus sobre a ira de Deus mas é que nós temos isso claro temos sido disciplinados temos sido corrigidos pelo próprio Deus Deus nos diz que preparou vasos de ira mas de antemão também preparou vasos de honra como nós você é o que Deus mais amou tu és muito especial você não pode estar se olhando na carne que te aconteceu quando era pequena ou pequena esqueça disso isso não interessa a Deus o que aconteceu até o barro o que interessa a Deus é a qualidade de espírito que tu és isso te disciplina você está na congregação dos espíritos justos feitos perfeitos e Deus tem uma disciplina maravilhosa que você vai amar porque é assim que ele manifesta seu amor para contigo então te declaro abençoado reinando em vida completo sua cobertura contigo vamos estar em pé vocês foram educados nessa noite aqui a ideia é a disciplina que vem com conhecimento que vem a disciplina que te educa que vem com conhecimento a ideia é disciplina-te e receba o melhor de Deus o amor de Deus para ti isso vai te ajudar eu sei que vai te ajudar eu sei que tua vida será impactada por essas diretrizes que eu estou te dando saúda teu irmão e declara-o como ele está graças a Deus Obrigada.